E aí pessoal, aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno Então, um vídeo para falar para vocês na sequência daquele vídeo anterior que eu falei sobre a desclassificação biogênica mostrei todos aqueles testes da valisnéria com matrix, com músculo de java só com água pura descansada, 48 horas, 24, 48 horas para saber exatamente quem é que está influenciando no aumento de pH para ficar alcalino no aquário e vocês perceberam, quem assistiu o vídeo, quem não assistiu volta lá e assiste, é o vídeo anterior na série, é o episódio 16 e quem viu, percebeu que realmente as plantas têm um papel um papel essencial no controle de pH do aquário ela pode tentar ajudar a manter como ajudar a piorar se você tiver um aquário plantado e um aquário plantado é diferente do aquário com plantas com plantas é uma ou duas e plantado é isso aqui que vocês estão vendo se você estiver no aquário plantado e não tiver injeção de CO2 vai ter desclassificação biogênica a planta vai emitir hidroxila que também alcaliniza a água e vocês vão ter uma água alcalina mesmo querendo ter uma água ácida porque se a gente planta, é em aquário ácido é difícil plantar em aquário alcalino porque são pouquíssimas plantas para aquário alcalino um aquário ciclídeo, por exemplo, ciclo africano a gente praticamente não vê planta é por esse motivo então a gente não quer que alcalinize e é ruim para os peixes porque a gente espera aquário ácido e é ruim para as próprias plantas também porque elas alcalinizam e deixam o ambiente inóspito para elas mesmas mas por uma falha nossa porque a gente colocou elas ali a natureza é ácido, está ácido para elas lá e a gente colocou elas dentro do aquário e não forneceu o que a natureza fornece que é o CO2 o que ela tenta fazer? ela tenta pegar o KH pegar a dureza em carbonatos pegar os bicarbonatos e carbonatos expostos na água para fazer esse processo de descalcificação biogênica e pegar o carbono que ela precisa para o processo de fotossíntese pela falta de CO2 então resumidamente foi isso que aconteceu e era por isso que eu não conseguia manter o aquário no pH minimamente próximo do que eu precisava para esse aquário que a princípio era para ser amazônico e eu vi que não vai dar para ser amazônico também isso é assunto para outro vídeo a gente vai fazer um aquário um aquário, como é que eu vou dizer inspirado amazônico próximo amazônico com tendência amazônica que é a palavra melhor, a expressão que o pessoal usa com tendência amazônica a ser aquário amazônico mas não vai dar para ser um biótipo porque realmente precisa de um aquário mais volumoso e é isso pessoal finalmente vencida então a batalha do pH lembra vários vídeos atrás falando que batalha do pH não conseguia vencer e tal agora eu consegui show de bola o aquário está variando no pH durante a máxima emissão de CO2 injeção de CO2 dentro do sistema está variando de 6.6 para quando não está mais injetando CO2 para 6.8 6.85 isso porque eu ainda não deixei redondinho o sistema de injeção de CO2 quero limitar 6.8 cravado e permitir que ele desça até um 6.4 mas agora está sob controle finalmente e não podia ser diferente substrato acidifica dejeto dos peixes acidifica as plantas fazem controle de nitrogenados e tal nitrito, nitrato não tem porque ele não acidificar porque não acidificaria o aquário novo a gente sabe que demora para o aquário novo acidificar mas não teria porque ele ficar subindo para o alcalino para 7.8 que nem estava então só para atualizar vocês vencida vencida a batalha do pH agora já dá para a gente testar colocar alguns peixes que realmente são exigentes os acarás que eram o foco inicial da montagem do aquário para deixar ele com cara de amazônico os neons já deixam já está com cara de amazônico o tronco e tal a forma do substrato mas eu acho que vocês concordam que sem a cara bandeira a cara disco não tem cara de amazônico nem inspirado nem tendência nem coisa alguma e é isso pessoal é só para avisar vocês do andamento e que nos próximos vídeos a gente vai começar a adicionar peixe agora e tal agora vai ficar mais legal vai ficar mais divertido beleza? grande abraço para vocês curtam o vídeo inscrevam no canal quem não for inscrito ainda compartilhem as redes sociais de vocês que ajudam bastante a divulgar o canal beleza? até mais abraço tchau tchau tchau